Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 299 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Segredo da Alma, Vilna, 1934 Uma vez, quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus O que significavam aqueles dois raios na imagem Respondi-lhe, muito bem, perguntarei ao Senhor Durante a oração, ouvi estas palavras interiormente Os dois raios representam o sangue e a água O raio pálido significa a água que justifica as almas O raio vermelho significa o sangue e a vida das almas Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia Quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai Feliz aquele que viveu a sua sombra Porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa Seja a festa da misericórdia Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso deletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós Música Música Música